dia sagrado o que seria mais ou menos isso? cara quando tu marcar um dia da campanha ó toda quarta vai ter campanha aqui em casa começando simplesmente às 12 horas e terminando às 6 horas da noite cumpra tenha palavra faça o possível e o impossível pra toda quarta ter campanha porque simplesmente vai criar um hábito e criando esse hábito vai se tornar mais imersível não sei se é essa palavra me desculpe se eu errei vai criar mais vontade da pessoa estar frequentando a sua campanha mais vezes quando ele faltar ele vai olhar caraca eu faltei vixe eles estão evoluindo lá porque a campanha de fulano de tal é sagrada todo dia tem vixe eu tô perdendo quando ele tiver um compromisso que acontece e esse compromisso simplesmente vai permitir que ele simplesmente saia e ele vá para uma festa ou coisa desse gênero vixe eu tenho que ir pra festa do casamento eu queria estar jogando ele vai sentir falta o dia que não tiver é porque porque já vai ser programado ele já vai saber que todo dia de quarta ele vai jogar RPG vai criar um hábito e isso vai fortalecer a tua campanha vai fortalecer o RPG em geral nunca falte com a tua palavra dizendo vai ter campanha X e você de repente chega e diz ei pessoal desculpe não vai dar pra narrar vou marcar pra quarta vou marcar pra sexta vou marcar pra terça vou marcar pra quinta tem um dia fixo é até melhor lógico você faz o que você quiser ignora as bobagens que eu tô dizendo é até melhor que você se você não pôde narrar quarta cancele a semana toda e só narra pra próxima quarta porque isso vai criar um hábito legal na tua mesa e eles vão sempre marcar um dia e quando as pessoas não faltarem você simplesmente interessante outro detalhe aqui fulano de tal faltou o que que a gente vai fazer me desculpe narre sem ele não falte a narrativa faça ele perder XP eu sei eu sei é terrível mas é legal é interessante porque infelizmente por mais que queira aquele aquele cara ele não foi ele não perdeu seja lá perdeu o dia dele ou não para poder estar na tua campanha então por que aqueles que vieram pra tua campanha que realmente faltaram qualquer compromisso dele pra jogar não merecem esse XP extra essa experiência extra esse benefício eu costumo eu não costumava mas agora costumo eu costumava cancelar a campanha quando faltava muitas personagens aí eu tinha a regra de de 50% mais um se tivesse 50% mais um eu narrava e as mesas eram lotadas antigamente era lotada agora parece que eu virei um péssimo narrador ninguém é difícil jogar é difícil jogar então basicamente tem 5 6 pessoas aí eu abandonei esse esquema qual é o esquema que eu acho que deve ser dito agora se tem um PC e esse PC perdeu o dia dele vindo jogar contigo não faça ele voltar não o cara consagrou o cara consagrou o seu dia e veio pra tua campanha o que tu vai fazer não vou narrar narra só pra ele a não ser que seja um evento importante coisa desse gênero você pode se primeiro chegar e dizer ó cara você só veio vamos fazer o seguinte vou narrar uma aventura que aconteceu quando você ainda não era do grupo e deixe esperar por aquilo deixe esperar por aquela aventura aí é tipo ó vamos lembrar o teu passado vamos fazer esse combate aqui numa missão que você fez com outras pessoas antes de você entrar nesse grupo se caso for necessário que tenha o grupo não falte não simplesmente chegue não não falte com aquela pessoa que é legal com você que vem eu sei que parece sacanagem por causa dos outros PCs os outros PCs querem jogar talvez eles tiveram algum compromisso eles tiveram que jogar futebol ó tudo bem cara tudo bem todo mundo tem direito de ter outros hobbies é até recomendado que você faça isso não viva somente de RPG mas pelo menos todo mundo sabe que aquele dia é o dia sagrado da campanha então se ele foi fazer outra coisa não vai desconsiderar aquele que veio em prol ao outro ah não dá pra narrar porque aquele aquele cara é fundamental e é o protagonista cara você errou não é pra tu criar protagonista não não faça isso não crie toda a história em torno de um PC não faça o grupo inteiro outra regra que eu acho muito interessante nunca interprete nunca faça uma interpretação de um PC se o PC faltou dê um jeito dele ter desmaiado no combate dele ter fugido dele ter caído dele ter sido sequestrado aí dando outra missão outra aventura não interprete isso é um erro ah não se o jogador deixar mesmo assim não faça ele sempre vai reclamar ele vai dizer não eu não faria isso não isso não daria cara teve uma ação totalmente que eu odiei que eu odiei que aconteceu e o narrador era incrível mas aconteceu o cara até passou a desconsiderar o narrador o PC fez um evento nunca faça isso o PC fez um evento e o evento destruiu a cidade inteira aí o PC faltou aí o PC apareceu no outro dia quando ele apareceu ele disse cara o cara destruiu aquela cidade inteira vamos jogar um dado se dá pá você tá morto se der ímpar você tá vivo cara nunca faça isso não por favor o PC não teve culpa ele não é obrigado a jogar tua campanha o tempo todo ele podia ter um compromisso o que que tu faz tu diz ó cara você não tava na cidade é tão mais simples né não vou jogar o dado pra ver se eu te mato que isso rapaz põe a mão na consciência tudo contra um jogador coitado infeliz voo e o vai o 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 E aí